O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, efetuou no dia 13 de agosto uma jornada de campo no Distrito Urbano do Sambizanga, em Luanda. José Eduardo dos Santos visitou o espaço onde estão a ser erguidas urbanizações com vista a minimizar a falta de habitação com que a população se debate. No final da jornada, o Presidente da República advogou a participação privada no desenvolvimento do setor imobiliário. O Estado não poderá fazer tudo sozinho, tem que contar com a participação do setor privado, sobretudo na promoção e desenvolvimento do setor imobiliário, para a construção de casas, para diferentes níveis de rendimento, casas para pessoas que tenham um nível de rendimento médio ou alto e também casas para aquelas pessoas que tenham rendimentos baixos, que tenham menos recursos. De acordo com José Eduardo dos Santos, os dois empreendimentos levados a cabo, quer pelo Ministério da Construção, quer pelo do Urbanismo e Habitação, debatem-se com insuficiência de recursos financeiros, embora o Orçamento Geral do Estado tenha previsto recursos para estes dois programas que estão em curso. Dificilmente o governo consegue mobilizar dinheiro suficiente para o pagamento das obras. E então está-se a estudar a melhor maneira de fazer a gestão dos solos, de tal maneira que a aplicação da legislação sobre o direito de superfície permita que, na fase da implementação dos programas de urbanização... Por outro lado, o chefe de Estado orientou o governo provincial de Luanda e as administrações locais no sentido de efetuarem uma divulgação ampla das intenções e objetivos que constam do plano diretor de reconversão do Sambizanga. Para que cada família saiba exatamente como se vai operar a transformação da sociedade, enfim, do meio social aqui no município de Sambizanga. E para que cada um também se torne partícipe deste processo de transformação. Fizeram parte da jornada de campo membros do Executivo e do Gabinete de Reconversão do Casenga e Sambizanga. Fizeram parte da jornada de campanha e Sambizanga.